O pessoal tá pior mesmo, né, tá lá? É, é. Olha ali. Olha o meu bagageiro. Olha o meu bagageiro. Se Deus quiser. Onde o Santos foi ir? O Corinthians tá perdendo, pode ver. Onde o Santos foi ir? 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 Dois ao perfeito. Não! Não, tem? É, o Samarão! É, o Samarão! Pra ter sido dois ao pinho, claro. De novo, o Gizão! Quero que a gente tava na vida, não, a gente cuida do meu. Fala, vai exagerar o meio que o oito. Aí, com relação ao final do seu cara, na tela esquerda oiminou, o Samarone, o oficial se impõe ele na tela esquerda, acabou, achou o lugar do nosso. Metiram a mão no seu oito. Se não, o Santos não ganha, né? O Corinthians vai ganhar e o Corinthians vai ganhar no G4, aí você vai ver. Você vai ganhar da ponte? Você vai ver o início. Eu não tenho nada contra o Corinthians, eu fico feliz. Foi feio demais. Aquele jogo tinha que ter anulado. Eu não achei muito feio porque não expulsou nenhum do Corinthians, então não foi tão feio. Ele tem que ter expulsado. Parou de olhar na ponte? Ele jogou nas contas do dedão, é rir. Ele se expulsar, tem que dar dois anos de suspensão pra caralho. E assim, eu não tenho nada quebrar do que é. Eu não tenho nada quebrar do que é, mas eu não tenho nada quebrar do que é. Eu não tenho nada quebrar do que é, então... Não tem que ser matizá-lo. Vamos embora. Vamos embora com de leitinho... Vamos embora com de leitinho... Cabissudo, moranga... Mãeiro, eu digo o dia inteiro, mancando na mercenaria. Cada dez passos que ele tá, para cinco minutos pra conversar. Eu ganho a mil, eu ganho a mil, eu ganho a mil, eu ganho a mil. Eu ganho a mil, eu ganho a mil, eu ganho a mil. 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 O que é isso? 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 O que é isso?